Olá queridos, bem-vindos ao Ciência Curiosa e hoje é dia de experimento. Continuando então a série de organismos microscópicos, que eu comecei no vídeo passado com as algas, hoje nós vamos trabalhar os rotíferos. Então agora acompanhe o vídeo dos espécimes que eu encontrei. Como no último vídeo, os materiais que você vai precisar é a sua amostra de água, e eu no caso peguei aqui de um parque, aqui de Curitiba, e o microscópio. Então não tem muito o que falar sobre isso. Bom, vamos então às espécies de rotífera que eu encontrei nas minhas amostras. No mesmo esquema que eu fiz do vídeo passado, aqui eu estou colocando a ordem, a família, e ali em cima a espécie que eu encontrei. Para começar, eu vou mostrar esse indivíduo aqui, que foi o mais abundante, da ordem Filodinida, da família Filodinida. Eu coloquei ali a espécie como Filodina SP, porque eu não consegui identificar direito, assim, com precisão a espécie. Ainda na família Filodinida, eu encontrei mais um indivíduo, esse aqui, o Rotary SP. Vocês podem perceber que ele é um pouquinho diferente. Partindo para outra ordem agora, tem esse indivíduo aqui, que é da ordem Ploima, da família Cinquetide, Poliartra SP. Esse dia foi o único indivíduo desse jeitão aí que eu consegui encontrar. A maioria mesmo era da família Filodinida. Mais um da ordem Ploima, dessa vez da família Brachionida, um Brachionus SP. Eu trouxe também porque, acho que eu encontrei uns dois ou três indivíduos desse daí. E ele não parece muito um rotífera, né? Eu não tenho muita certeza se é realmente o que eu estou pensando, mas eu acredito que seja, porque é bem parecido com o que está nos livros. Isso daí que vocês estão vendo é um rotífera, mas ele está num estado de criptobiose. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não foi tanto quanto algas. Algas tinham um monte, né? Os rotíferos não tinham tantos assim. Diferentes, mas em quantidade até tinha bastante. Se você quer entender um pouquinho mais sobre quem são os rotíferos, eu recomendo que você continue assistindo o vídeo e veja a explicação. Hoje nós fizemos o experimento de procurar rotíferos numa amostra de água. Os rotíferos são metazuários microscópicos comuns em ambientes dulcequícolas. Ou seja, são animais microscópicos comuns em ambientes de água doce, mas também podem ser encontrados no mar. Em sistemas de água doce, alcançam densidades de 200 a 1.000 indivíduos por litro e são importantes no processo de ciclagem dos nutrientes. O corpo é alongado, cilíndrico ou sacular e é, na maioria das espécies, dividido em uma curta região anterior da cabeça, um estreito pescoço, grande tronco que constitui a maior parte do corpo e um pé terminal. Uma característica peculiar dos rotíferos é a corona ciliar, órgão rotatório, na cabeça, na extremidade anterior do corpo. Vocês podem ver isso ali na imagem. A corona está implicada em locomoção e alimentação, para o que é modificada de diversas formas. Está presente de uma maneira ou de outra em praticamente todos os rotíferos. Há, no mínimo, sete variações básicas principais no padrão básico da corona e qualquer uma das partes que a forma pode estar reduzida, aumentada, modificada ou ausente em vários rotíferos. Ciclomorfose. Isso é importante para comentar nesse vídeo, porque pode causar alguma dificuldade quando vocês estiverem procurando rotíferos na amostra de água de vocês. Muitos rotíferos sofrem mudanças sazonais na forma ou nas proporções do corpo, um fenômeno conhecido como, no caso, ciclomorfose. Como nessa imagem. Todos os indivíduos dessa imagem pertencem à mesma espécie, só que em momentos diferentes do ano. Um exemplo. Durante uma estação do ano, indivíduos de algumas espécies possuem espinhos mais longos ou curtos que aqueles desenvolvidos por seus descendentes geneticamente idênticos, clones, durante outra estação. Isso pode dificultar um pouquinho na hora de você tentar identificar os indivíduos da tua amostra. A criptopiose, que eu comentei com vocês ali no vídeo. Bom, os metazoários que habitam musgos, líquens, poços temporários e solos úmidos regularmente se deparam com a ameaça da desidratação e outros extremos físicos. À medida que o ambiente se deteriora, os animais entram num estado semelhante à morte, como uma animação suspensa, chamada de criptobiose, e ressurgem quando as condições se tornam novamente favoráveis. Então, quando diminui bastante a quantidade de água ou algum outro extremo físico acontece, eles mudam de forma, como ali nessa imagem aí, é uma forma que eles ficam, e assim eles esperam até voltar a ter condições ideais para sobreviver. Bom, era isso, gente. Se você gostou dessa explicação e quer fazer um download, acesse o ciência-curiosa.com.br. Se você gostou do vídeo e quer acompanhar os nossos materiais, inscreva-se no canal. E se você quer ajudar na divulgação, curta ou favorite o vídeo. Eu fico por aqui e encontro vocês na próxima. Até lá! Tchau!